Samy Dana Aqui no Brasil, muita gente é fã da série The Crown, da Netflix. É uma espécie de biografia da família real britânica desde a juventude da rainha Elizabeth e ao longo de décadas. Mas se o glamour e até os conflitos dos britânicos costumam chamar mais atenção, monarquias têm um custo. E olha que não é barato. A realeza custa 107 milhões de dólares anuais aos britânicos. Seriam quase 600 milhões de reais. É de longe a monarquia mais cara da Europa. Mônaco vem em segundo lugar. Gasta 54 milhões de dólares anuais com o príncipe Albert e as princesas Caroline e Stephanie, entre outros parentes. A monarquia holandesa e a noruega são menos conhecidas e também mais econômicas. Custam 49 milhões de dólares por ano cada. Daí em diante, o custo cai bastante. A realeza belga, a próxima da lista, gasta 15 milhões de dólares. A dinamarquesa, 12 milhões, mesmo valor da de Luxemburgo. A da Espanha, 9 milhões. E Suécia, que tem a rainha Sílvia, que viveu no Brasil, 8 milhões. Mas não são as monarquias mais caras do mundo. A japonesa custa 325 milhões de dólares. Mas não se compara à monarquia da Tailândia. 1 bilhão de dólares, sem contar a fortuna pessoal do rei, que é de 40 bilhões. No país, as contas da monarquia são fechadas ao público e criticar os gastos reais pode ser considerado crime de lesa majestade. Diante de um custo tão alto, entre outros problemas, grandes protestos tomaram o país desde julho, pedindo reformas na monarquia. Mas essa semana, o parlamento do país recusou qualquer reforma, não importa o custo. Golpe militar antes de ser eleito, é aliado do rei, de nome complicadíssimo. Não vou nem tentar falar aqui. Mas um dos monarcas mais ricos do mundo, sem sombra de dúvida. E isso que nem entramos nos gastos da família real saudita. Só as férias de verão do rei Bin Salman podem custar 100 milhões de dólares. E a fortuna da família chega a um trilhão de dólares. Números que não deixam dúvidas. Monarquias podem ser glamourosas. Em muitos países são uma tradição. Mas custam muito caro. Ou não para um caso específico. A monarquia de Liechtenstein é a única da Europa que não é sustentada com dinheiro público. O rei e sua família são riquíssimos. Com uma fortuna estimada em 4 bilhões de dólares. E pagam as próprias contas. A monarquia de Liechtenstein é a única da Europa que não é sustentada com dinheiro público. A monarquia de Liechtenstein é a única da Europa que não é sustentada com dinheiro público. A monarquia de Liechtenstein é a única da Europa que não é sustentada com dinheiro público.